Fala pessoal, como vocês estão? Hoje estamos aqui para apresentar a BMW X1 S-Drive 20i M Sport, o SUV de luxo mais vendido do Brasil. Vocês sabiam disso? Preparados para conhecer tudo que esse carro incrível tem para oferecer? E olhem só essa frente imponente que é marca registrada da BMW. Com os faróis full LED, você vai brilhar nas ruas e ainda ficar mais visível à noite. E sobre o capô temos um motor de 2.0 turbo que entrega 178 cavalos de potência. Isso significa que você vai sentir a emoção toda vez que pisar no acelerador. E o melhor, ele ainda é flex. Meus amigos, e as rodas Aro 20? Elas não são apenas estilo, é atitude. Elas dão aquele toque esportivo que a gente adora. Não tem como não se apaixonar. E agora vamos para o interior. Que vamos combinar? Aqui é puro luxo. Essa cor moca é super sofisticada. Sem contar que os bancos possuem ajuste elétrico e memórias. Para você sempre permanecer do mesmo jeito. E com o ar condicionado Dual Zone, você e seu passageiro podem escolher a temperatura ideal, cada um do seu jeito. E ainda com saída de ar traseiro. Ou seja, conforto para todos. E não podemos esquecer de um detalhe super importante. Esse teto panorâmico super amplo. Perfeito para os dias ensolarados ou para as noites estreladas. Conta para a gente se você gostou dessa BMW X1 2022. Venha para o showroom da Barone. Estamos localizados no Tatuapé, rua Emílio Marengo 176. Vem para a Barone.